Se o Liga me ligar, se eu também ligar, vou ligar. Como o Liga não me liga, eu também não ligo, liga. Ai, dona Thaís Teixeira, a dona do Cariri. Ô, mulher, vai, dona. É porque eu tô sem força pra falar de fome. Eu venho no vulto, daqui a pouco eu volto, que eu de bucho seco, não valo nada. Oi! Era pra existir dois domingos, não era na semana? Eu amo o domingo, ai, como é bom. Ai, vai, dona, fala alguma coisa. Quero descansar. Fala, dona, vai que o povo tá te esperando. Tu não sabe que o dia dele só começa quando tu começa? Tô chato, não quero. Não, sabe. Não quero. Não. Ô, mulher louca. Fiquei de falar sobre o Rios, nem falei. Ô, mulher, se levante. Você tá deitada, não tá nem morta, não tá nem doente. Ao contrário, tá vivíssima, né? Vivíssima, com cabelo poderoso, com a pele vitaminada. Olha. Ixi, foi junto com a outra. Eu não vou apagar, não. Deixa assim. Pra quem não gosta da dona, hein? Que é obrigada a ser ofuscada pela beleza dela. Não tá fácil, né? Eu te entendo. Dona, tu não tava dizendo óbvio que era feia. Isso era ontem. Hoje eu já mudei de opinião. Caio Castro ou Dudu? Ele parou o vídeo rápido. Quem é mais bonita? Caio Castro ou Dudu, linda? É, eu tô indecisa. Tá indecisa? Realmente é uma dúvida cruel, viu? Uma dúvida. E aí, quem é mais bonita? Dudu ou Caio Castro? Fala, mulher. Eu tô com uma decisão aqui. Ô, meu Deus. Que decisão. Essa pode dizer, Dudu ou Caio Castro? Diga. E aí? Eu sei.